Música Fala mitológicos, eu sou o Dio Player e sejam bem-vindos ao mais Xbox E hoje você vai ficar sabendo de jogos de sobrevivência que são viciantes e estão lá no seu Game Pass A luta constante pela sobrevivência é um desafio que exige atenção e também decisões cruciais para que você obtenha êxito durante a sua exploração Claro que o Game Pass não deixa a desejar e detém os melhores jogos de sobrevivência para você explorar, caçar, correr, coletar e se proteger de seres hostis no seu Xbox Por falar em Game Pass, será que você já deu um pulo na Zero 3 Games? A Zero 3 Games é parceira oficial Microsoft, isso significa compra com segurança sem você precisar ficar entrando em grupos de WhatsApp para você comprar o seu Game Pass Se você está afim de Game Pass ou Game Pass Ultimate, chega junto na Zero 3 Games Aliás, aproveita e utilize o código Game Pass e você ganha 10% de desconto Vale lembrar também que você pode parcelar em até 6x sem juros e se você pagar via Pix, você recebe o código basicamente em 3 minutos É isso aí mesmo, portanto, tá afim de comprar na Zero 3 Games? Liga aqui embaixo na descrição Vamos começando aqui com um jogaço que é gigantesco e você vai precisar caçar, colher, construir itens, cultivar e até construir abrigos para você sobreviver Em Ark Ultimate Survival Edition você vai contar com todos os pacotes de expansão que são enormes e também tudo atualizado e otimizado para a nova geração Em Ark você vai explorar de selvas de ilhas primordiais até jardins futuristas de uma nave interestelar Você vai poder também utilizar sua habilidade e astúcia para matar, domar, criar e até montar em dinossauros O jogo conta também com um ecossistema dinâmico com a sua própria hierarquia, definindo quem é presa e quem é o predador Se você tá afim de se juntar a uma comunidade enorme de jogadores, se ligar só em Ark Ultimate Survival Edition que tá disponível no seu Game Pass Trazendo um extenso mundo sandbox criativo para você, em Astronir você vai explorar e transformar mundos distantes criando tudo o que você imagina No jogo você vai contar com sete planetas incríveis, onde os jogadores poderão visitar e explorar detalhadamente todo o seu ecossistema vivo desde toda a sua superfície esférica No jogo você vai poder construir bases personalizadas, criar veículos para explorar, ter liberdade total para você jogar com seus amigos em um modo cooperativo de até quatro jogadores Astronir tá disponível no seu Game Pass pra você se divertir Ambientado nas terras de Conan, o Bárbaro Conan Exiles é um jogo de sobrevivência online multijogador Onde você vai ter um mundo aberto imenso e também detalhado pra você explorar Você deverá sobreviver a temperaturas congelantes, explorar masmorras repletas de tesouros Evoluir o seu personagem desde o humilde sobrevivente até o poderoso Bárbaro ou então o feiticeiro dominador Casse, cozinhe, come e beba o que puder pra sobreviver Construa o seu abrigo pra você dormir, guardar seus mantimentos, guardar suas armas e também suportar as tempestades de areia do jogo Além do mais, lá fora existem monstros te aguardando pra cravar batalhas insanas Além de outros jogadores que também estão te esperando pra roubar seus mantimentos, suas armas e também te derrotar Em uma terra arrasada por zumbis infectados, cabe a você competir com outros sobreviventes por recursos limitados Em DSG você vai contar com servidores com 60 pessoas, onde não há marcações no mapa, missões diárias ou então placares pra ajudar a criar a sua história Há apenas um mapa gigantesco com 230 km² pra você explorar No jogo você vai poder fazer amizades, eliminar a primeira vista, construir uma base ou então arriscar pra sofrer uma traição em troca de uma lata de feijões saborosos Em DSG as suas balas vão ser contadas, além do mais você tem que ficar de olho a cada minuto no seu personagem Pra ele não morrer de fome ou então não morrer de sede Se liga em DSG que tá disponível no seu Game Pass Sendo o primeiro jogo de sobrevivência em sociedade, Frostpunk vai levar você a um cenário alternativo da revolução industrial do século XIX Além do mais, o jogo vai contar com uma narrativa rica e um desafio estratégico pra você Você será um governante da última cidade da Terra e o seu dever é administrar tanto seus cidadãos quanto sua infraestrutura Você vai descobrir novas tecnologias, vai explorar terras devastadas, glaciais e principalmente preparar uma sociedade para uma vida em um mundo cruel Explore um jogo cheio de possibilidades em Frostpunk, além de um complexo desafio estratégico que está te aguardando no Game Pass Quando você é reduzido no tamanho de uma formiga, você vai descobrir um mundo totalmente novo e gigantesco Claro que esse mundo pode ser bonito, mas também pode ser perigoso Em Grounded você vai explorar, construir e sobreviver em uma aventura multijogador em primeira e terceira pessoa No jogo você pode enfrentar o quintal sozinho ou então online com até 3 amigos Lembre-se que agora a campanha já está disponível pra você jogar em Grounded e não precisa ser co-op Prepare-se para enfrentar insetos perigosíssimos, ir em lugares inusitados e ter até o seu inseto de estimação Mas tome cuidado que não é todo inseto que vai querer ser o seu bichinho de estimação, beleza? Aliás, em Grounded, construa bases gigantescas com uma variedade enorme de materiais pra guardar os seus mantimentos, armas e também armaduras Em um mundo onde os mortos ressuscitaram e a civilização caiu, cabe a você reunir sobreviventes, buscar recursos e construir uma comunidade em um mundo pós-apocalíptico Em State of Decay 2 você vai contar com um jogo de sobrevivência de mundo aberto que se passa logo após um apocalipse zumbi O jogo traz uma experiência sandbox única pra você Com suporte multijogador cooperativo, você vai poder visitar as comunidades e seus amigos e também ajudá-los em momentos difíceis Construa sua base, esteja preparado para o ataque zumbi e é claro, colete mantimentos pra manter você vivo nesse jogo Em State of Decay 2 você que vai decidir quem você vai recrutar pra sua equipe, como você vai estabelecer uma comunidade e também como você vai fortalecer a sua base Com certeza é um jogo de apocalipse zumbi que você não vai querer perder no seu Xbox As profundezas de um mundo subaquático é cheio de maravilhas, mas também é cheio de perigos Principalmente quando se trata de um mundo oceânico alienígena Em Subnáutica você vai criar equipamentos, pilotar submarinos e superar a vida selvagem para explorar lugares exuberantes Desde recifes de corais até vulcões Você vai poder também gerenciar seu suprimento de oxigênio, encontrar comida e desenvolver equipamentos para coletar recursos Prepare-se para enfrentar monstros gigantescos do fundo do mar em uma aventura aquática onde o principal objetivo para você ficar vivo é respirar Trazendo para os jogadores, exploração e sobrevivência num universo com geração processual infinita Nomins Sky apresenta uma galáxia recheada de planetas e formas de vida únicas pronta para exploração Além de perigo e ação constante Prepare-se para enfrentar criaturas hostis e piratas ferozes Em Nomins Sky, além de você explorar planetas cheios de vida Você também vai contar com monstruosidades gigantescas E vai poder também atualizar a sua nave em velocidade Atualizar suas armas, fortalecer o seu traje para sobreviver a ambientes tóxicos e muito mais Prepare-se para uma das maiores experiências no seu Game Pass This War of Mine Final Cut oferece a você toda a experiência emocionante de guerra Sob a perspectiva de um civil com todas as atualizações e expansões gratuitas lançadas até hoje O jogo coloca você com um grupo de civis tentando sobreviver em uma cidade sitiada Lutando contra a falta de alimentos, medicamentos e constante perigo de franco-atiradores e catadores hostis Em This War of Mine você irá vivenciar coisas nunca antes vistas e vai lutar para sobreviver a novos desafios Se você está afim de um jogo diferenciado de sobrevivência Se liga só nesse jogaço que já está disponível no seu Game Pass É incrível você ver que o Game Pass nos reserva uma lista imensa de jogos de sobrevivência e de mundo aberto Para você ficar conhecendo no seu Xbox Talvez jogos que nem passariam pela sua cabeça E quando você jogou você viu o quão da hora que ele é É isso que o Game Pass proporcionar grandes momentos para os jogadores de Xbox Mesmo estando sozinho ou então jogando com seus amigos Mas agora eu quero saber de você quais desses jogos você já jogou Ou então quais desses jogos você vai jogar Aliás, se você gostou desse vídeo Fortalece o nosso canal arregaçando no like E é claro, se inscrevendo no nosso canal Estamos quase batendo a marca de 140k de inscritos Graças a vocês aqui do Mais Xbox Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Felicidades sempre Falou! Fiquem em paz Fiquem em paz